Eu estou treinando bastante dia a dia, se tiver que montar eu monto todos os dias. A gente tem que dedicar mesmo quando tem rodeio e quando não tem. Continuo no foco, treinando, porque um atleta não pode perder nem seu objetivo, nem seu foco. Eu tenho treinado bastante, a região nossa hoje se torna uma região muito boa de todos, então a gente tem conseguido treinar bastante, no meio da semana, fim de semana, a gente está sempre aí treinando, focado para a volta dos rodeios. Estou bastante ansioso, como eu falei, estou treinando bastante, estou focado e vejo a hora de voltar. É tão emocionante você entrar dentro da arena, montar aquela plateia torcendo, vibrando. Eu penso em um cara tão ansioso, louco para ter aquele calorzão de novo, do mesmo jeito. Vocês que são fãs do campeonato da equipe Roseta, obrigado a vocês por estar aí participando e assistindo os vídeos. Então nós aqui da equipe Roseta, estamos aqui passando para agradecer a cada um de vocês no conforto de suas casas, que logo, logo isso vai passar.